A meta da Fundação Municipal de Saúde é fazer testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C em aproximadamente 80 pacientes dos seis centros de atenção psicossocial espalhados pela cidade. Os primeiros exames começaram a ser feitos das 8 da manhã ao meio-dia, aqui no CAPES AD, que fica no bairro Macaúba, na Zona Sul. O que a gente quer é realizar o diagnóstico o mais cedo possível, o diagnóstico precoce que nós chamamos. Para quê? Para que essa pessoa possa fazer o tratamento também o mais precoce possível e ter uma melhor qualidade de vida. Todo o processo é sigiloso, apenas a pessoa que faz a testagem e o profissional que faz a coleta do material e entrevista é que tem acesso aos resultados dos exames. Sem querer ser identificada, essa pessoa fez o teste de HIV e por alguns minutos terá o resultado no próprio CAPES AD. Nós fazemos quatro tipos de testes rápidos para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C e o resultado sai em torno de 15 a 30 minutos. Se der resultado reagente, nós encaminhamos para os órgãos competentes. Legenda Adriana Zanotto